Que você vai me obedecer? Tudo bem. Agora se falar não vou obedecer, então aí é outra coisa. Tá bom. Porque eu sou um velho que gosta de ver todo mundo alegre e contente. Não gosto de ver ninguém emburrado aí, ou porque aconteceu isso, aquilo, aquele outro. Pergunta pra sua avó aí, ou nossa vida, como é que é? Tô falando isso pra você. Como é que é a sua vida? Como é que é a sua vida? Como que você vai fazer? Pega o cara, dá uma vortinha aí na cidade e tudo. Mais tarde você vai dormir. Se você quiser vir dormir aqui, você vem. É. Se você quiser dormir aqui, deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui. Eu vou dormir aqui agora. Eu vou dormir aqui. Eu vou dormir aqui. Eu nem sei que me... Aquela paulada que você me deu. Aquela paulada que você me deu. Agora vai ser cansado, né? Eu não sei não. A avó falou que você bateu nela? Júlio. Você bateu nela? Hã? Você bateu na avó? Juliana, você me deu. Vai o quê? Você bateu na avó? Um mês das férias escolar. Eu vou lá, né? Que você me deu. Eu que bati? Aonde? Esqueceu, né? Esqueceu, né? Aonde? Fala. Aqui. Eu sei que você tá marcado aí. Mas eu queria saber que lugar. O que foi? Como é que foi? Como é que não foi? Eu também esqueci. Calma, a competição. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Isso não, né, Ariza? É brincadeira. Oh, cara.